São enfeites de árvore de Natal. Poxa, saudades das minhas crianças, da mamãe. Ai, cuidado desses gatos. O antissocial tá aqui. Aqui está a nossa compra que a gente fez lá dentro da loja. E aqui está a nossa sacolinha do lixo. Estão lindas, maravilhosas. Linda, né? Olha que embalagem mais linda. Ai, não quero nem ver lá o tamanho da fila. Eita, grande a fila. Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo de super promoção. E aqui estamos na frente da Bath & Body Works. Essa aqui é a pequenininha. E, gente, lá hoje tem muita promoção. O povo está colado lá de dentro de vela, gente. Vela, vela, vela. As nossas velas super famosas. Mãe maravilhosa que nós amamos. A gente ama essas velas. Olha aqui a promoção. Já aparece bem na porta. Bem grandão aqui, ó. Chegando na entrada. Já fala aqui, ó. R$9,95 as velas. Que normalmente custa entre R$26,00, gente. Então, hoje é uma super promoção. Na entrada, a mulher já me deu um saco, gente. Pra quem me acompanha nos vídeos aí, né, gente. Tem muita... Tem muita vela lá em casa. Mas... Essas velas daqui, gente, é outra coisa. É outro nível. Elas são extremamente cheirosas. Tem umas velas lá em casa que eu achei nos lixos, né. Que elas não perfumam o ambiente inteiro, né. Essas daqui, gente, dessa loja, elas são de perfumar o ambiente inteirinho, sabe. Fica uma delícia. Nossa. Eu tô queimando lá em casa uma agora de cookies. Nossa, que maravilhosa. Tô amando, apaixonada nela. E sem falar que elas são lindas, maravilhosas, né, gente. E os cheirinhos, todo mundo nas compras, cheirando. Ah, essa loja é incrível demais. É muito cheirosa. Eu amo, gente. Tá cheio de gente, né. Todo mundo levando, porque... É um ótimo preço por elas. Uma vez no ano, o que acontece, tem que aproveitar. Então eu vou tá cheirando algumas aqui com vocês. Essa daqui se chama Vanilla Binoel. E eu vou falar se eu gosto ou não gosto. Gosto. De baunilha. Gosto muito. Então essa seria uma que eu já levaria. Vou colocar na minha sacola já. Vou levar, acho que, cinco velas. Cinco velas. Aqui temos outra. Essa aqui se chama Inverno Maçã do... Tipo Maçã do Amor. É bom, mas não é, tipo, minha favorita. É docinha também. Não é tão cheirosa, sabe? Deixa eu ver essa aqui agora. Olha que linda é essa. Twisted Peppermint. Uau! Essa aqui, o cheiro de Peppermint dela é muito forte. Gostei. Eu gostei. Tá linda, linda, linda. Peppermint, pra quem não sabe, é aquele docinho vermelho e branco, sabe? Então já cheiramos essas daqui. Tá bem alta a música aqui, minha gente. Mas vamos indo, vamos indo. Vlogão da Jacris aqui com vocês. Essas daqui de inverno. Essas daqui não são de... Eu quero de Holiday, que seria de agora, do Natal, né? Essas daqui são... Vamos ver se a gente acha mais. Se essas daqui são de Natal. Não, loções. Cadê as de la Natal? Aqui, ó. Tem mais, vamos cheirar aqui. Então temos essa daqui. Não gostei dessa. Essa aqui se chama Vanilla Balsam. Não gostei. Agora essa daqui é de morango snowflake. Que bonitinha! Linda! É morango. Não gostei. Agora essa daqui se chama Cranberry Pear do Pera. É boa essa aqui. É boa. Gostei. Linda a embalagem, né? Ela é bem cítrica, sabe? Cítrica, cítrica. Agora essa aqui se chama Merry Mimosa. É bom, mas... Estranho. É cheio de champanhe. É boa, mas na minha favorita também não. Próxima, essa aqui se chama The Perfect Christmas. O Natal Perfeito. Ai, amei. Amei. Tem cheirinho de canela. Linda, né? Olha que embalagem mais linda. Agora essa daqui, pessoal. Achei muito fofo o nome dela, ó. Top Shelf. Que é a Uel na pratoleira. Vamos ver se cheira bom. Difícil sentir o cheiro? Então eu não gostei. Agora vamos ver essa aqui, ó. Olha o nome dela que legal. Klaus... Ó. Uau. Essa já cheirou assim na hora que eu abri. Klaus Metropolitano. Muito legal, porque Klaus é Santa Claus, né? Que é o Papai Noel. Metropolitano. Muito boa. Cheira muito dos doces. Agora essa é Candy Cane colada. Achei com pina colada, mas de Candy Cane, que é aquele docinho. Ó. Muito boa também. Amei. Amei. Fiquei impressionada com a do Elf, viu? Achei que a do Elf ia me impressionar. Nossa, é difícil sentir o cheiro dela. Essa aqui é boa. Tá cheia a loja, minha gente. É uma loucura aqui, porque 10 dólares, né? As velas top é um preço maravilhoso. Esse daqui é lindo. Vamos ver se é bom o cheiro dessa. Parece que onde eu olho tem vela nova. Ela tá cheirando essa aqui, ó. Vamos ver se é boa. Difícil também de cheirar. Que lindo esse negócio. Será que eu já perdi o meu cheiro, gente? Essa aqui eu tenho, ó. Essa aqui eu super recomendo. A de cookie que eu falei pra vocês. Muito boa. Aqui tá eu e elas. E a sweet. Yeah, sweet. That one is, this is the season. Let me see that one. Not as strong. That one is stronger. This kind of reminds me of fall, though. Me lembrou outono, mas eu amo esse cheirinho aqui, gente. É maravilhoso demais. How would you explain this one? It's like cinnamon, right? I believe there's cinnamon. And green, like the Christmas tree smell. Cheiro de árvore de Natal também, verdade. Oh, I love it. I love it. Aqui, gente. Já pegamos quatro. Tem uma de caramelo aqui. Nossa, mãe. Que delícia. De caramelo, gente. Caramelo. Nossa, muito boa. Já levaria também, mas já tô acima do meu orçamento, minha gente. Estão lindas, maravilhosas. Tem a de árvore de Natal sozinha aqui, ó. Deve ser super cheiro de árvore de Natal. Sabe aquelas de pinheiro? É. É bem forte essas daqui, gente. Mas elas são super vendidas nessa época do ano. Ai, linda, né? As velas lindas, as embalagens. Todo mundo ama. Aqui estão os holders, né? Os que seguram as velas do tema de Natal. Que todo... Ai, esse aqui é lindo, maravilhoso. Uau. Amei. Tão bonitinho. Mas o meu favorito, com certeza, é esse aqui, ó. Ai, não quero nem ver lá o tamanho da fila. Eita grande a fila, misericórdia. E vocês sabem o quanto eu amo chocolate quente. Não acredito que tenha uma vela de chocolate quente. Vamos ver se cheira mesmo, gente. Será? Uau. Gente, igualzinho chocolate quente. Vou ter que levar. Vou ter que levar. Pronto, pronto. Preciso sair daqui, gente. Urgente. Peguei cinco já. E saí da loja lá. Gente, vim aqui rapidão. Já fui pra aquele lado de lá. Olhar todos os dumpsters de lá. Acabei de passar nesses dois aqui. Tem coisa de cachorro ali. Que é loja de ração de cachorro, sabe? Então tinha umas ração. Mas tá tudo jogado fora dos pacotes. Então agora vamos checar esses daqui. Pra ver se a gente acha qual deles que é. Tem bastante dumpster, né? Qual desses dumpster que é o da loja de vela. Vem tomar que a gente leva boa sorte. Aqui tem um carrinho aqui. Tá escuro? Tá escuro, mas eu tenho lanterna. Achamos o da de loja de vela, gente. Eu sei porque tem as sacolinhas ali. Então eu vou dar uma entrada aqui. Ver se eu acho alguma vela boa aqui dentro. Só falta eu pular e dentro não ter nada, né? Porque não é fácil de pular e dentro não. Porque, gente, vamos lá. Ok, tô dentro, Brasil. Sabe como você achar a vela? Achei uma. Achei uma. Tá pesada. Pra gente achar mais. Essa vazia. Tá vazia. Tá molhando. Uma tampa de vela. Achei mais uma, gente. Mas essa aqui tá quebrada. Tem vidro, tem que tomar cuidado. Calma aí. Achei mais uma. Não sei qual que é essa. Compramos duas velas aqui no lixo, gente. Deixa eu colocar aqui pra fora. E acabei de chegar aqui em casa, pessoal. E Tiquinho e Tiago tá aqui. Meninas, vocês estão preparados pro projeto que nós vamos fazer? Tô mais todos juntos? E já vou acender a vela, gente. Sabe qual? A de chocolate quente. Ui, que legal, que legal. E aqui está a nossa compra que a gente fez lá dentro da loja. Pagamos 53 dólares. Com taxa, né? Os 3 dólares aí. E aqui está a nossa sacolinha do lixo. Duas velinhas de graça. Totalmente de graça na faixa. Loucura, loucura. Então achamos aqui, ó. Uma vela inteirinha. Essa aqui, do que que é? Nossa, é de peppermint, gente. É daquele... Desse negocinho que tá aparecendo na tela aí. E a outra, gente, as duas são velas natalinas. Olha só, a outra é de Fresh Balsam. É uma das que eu achei super forte lá. Essa aqui cheirar tipo pinhão, sabe? Pinheiro, árvore de Natal. Ela é bem forte o cheiro dela. Tem eucalipto. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Calma aí. Vamos cuidar que o vidro dá quebrado. Ela é tipo madeirada, cedar, tipo eucalipto. Eucalipto. Isso mesmo, gente. Então, maravilhosa. As duas velas que a gente achou inteirinha no lixo. Loucura, loucura. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho essa daqui, né? Que tá acabando já, ó. De cookie. Então eu vou tá enfiando aqui dentro e vou tá queimando. Olha só. Que ideia maravilhosa pra poder ir tá aqui. Só arrancar esses negocinhos daqui. E perfeito. Perfeito. Essa aqui é de peppermint. Que vai ficar cheirando menta a casa. Hum... Agora, mas a que eu quero queimar agora é aquela de chocolate quente, gente. Eu fiquei doida por ela. Então a gente trouxe essa daqui. Saiu a tampa dela. Linda a embalagem, né? Coisa mais linda. O Natal Perfeito. O nome dela. Nossa, muito linda. Apaixonada. Daí essa aqui também que é de canela. Ai, gente. Trouxemos pra casa. Mostrando pra vocês quais que eu trouxe. A de chocolate quente. Que eu vou queimar agora. Essa também é de menta. Essa aqui que a gente... Não, essa aqui é mais forte que essa. Porque essa aqui é branquinha, ó. Mas as duas são de cany cany. Essa é mais adocicada. Tem baunilha praticamente nela. Tem. Tem baunilha buttercream. Lindas elas, né? Essas aqui são douradas. E essa é parecida com aquela ali, ó. Que a gente achou no lixo. Mas essa é de baunilha. Essa é praticamente só de baunilha. Maravilhosas! Então é aquilo que eu falo pra vocês. Sempre dê uma passadinha no lixo lá. Porque, ó. Uma vela inteirinha no lixo. Maravilhosa. Costuma normalmente 26 dólares. Totalmente de graça essa. Totalmente de graça. Essa é a outra lá. E aqui tá a de chocolate quente. E olha só, gente. Que bonitinho isso aqui. É um brinquedo que eu comprei esses dias atrás. E foi pra fazer chocolate quente. É um mini chocolate quente. Que bonitinho. Vai ficar aqui do ladinho. Olha os meninos aqui, ó. Os meninos são tudo por perto. Vamos ligar aqui. E agora, pessoal, vamos fazer com os gatos. Charquinho chegou aqui. Tchê que também tá pela área. São enfeites de árvore de Natal. Pode ser pro seu cachorro ou pro seu gato. Tanto faz. Pro seu pet, né, pessoal? Então, preparado, meninos? Vamos ver como funciona isso aqui? Tava na promoção lá no Hobby Lobby de R$9,99, que fala aqui atrás, ó. Tava por 50% de desconto. Ou seja, a gente pagou só R$5. Então, o que vem aqui? Será que é muito grande o efeito? Vem umas coisinhas. Um laço lindo. Tô animada pra fazer com ele. Ele tá aqui, eu vou, pra mim. Então, como será que funciona isso aqui? Material. Tem que ler aqui, né, pra aprender. Ai, coitado desses gatos. Por quê? Sei lá, pra acontecer com eles. Vou tirar a moda das minhas patinhas também. Vou tirar a moda das minhas patinhas também. Um charco, um charco. Charco, super participativo ele, né, gente? Uma coisa que tem aqui dentro. Cobra, charco. Tá participando. Acho que já vem ponto. Nossa, que pedido. Já vem pronto. O charco não vai gostar do cheiro, não. E o antissocial, cadê? Pedido, né? O outro tá aqui também. O antissocial tá aqui. A mãe fala que o Chico é antissocial, gente. Ele só vai cheirar. Eles estão aqui, super participativos. Pra que que é isso? Chico. Gosto de uma balada, roboeiro. Gosto de ir no telhado da Creuza. Gosto de ir no telhado da Creuza? Charco. Ele tá observando aqui. Então, rola, 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 rola. Poxa, saudade das minhas crianças, da mamãe. Saudade. Isso já tá bom. Deixa eu apertar você, abraçar, beijar, puxar cabelo. Não vai dar cama. O que é isso? Tudo coisa amorosa, né? Beijar, puxar cabelo. Não vai dar cama. Não sei, ela é amorosa. Nossa, que enfeite gigantesco! Tô aqui, pessoal, com o Mr. Charco. Vou limpar a patinha dele. Ele não vai gostar, não. Vou colocar a pata na água gelada. Charquinho, dá uma... Vamos limpar. Limpar a patinha. Ok. Gelada a água, né? Depois eu limpar. E vamos colocar aqui. Vamos ver se tá bonito. Um, dois, três. Opa! Calma aí. Calma aí. Não sei o quê. Calma aí, Charco. 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 Ele não tá colocando aqui dentro. O saco deu certo. Vai pegar as minhas patas e não pega a dele. Ficou mais ou menos. Só tem três dedos? Não tá dando certo isso aqui não, vamos ver, gente. Olha, ficou assim. Ficou assim a patinha dele. Agora é a vez do Chico. De boa, hein, rapazinho? Vê o do Chico agora. Vamos ver se do Chico vai ficar mais legal? Vem aqui, mamãe. Tá aqui do meu lado. Bolinha pesada, mamãe. Vamos limpar a sua patinha. Não tô gostando disso não, mamãe. Não tô gostando não. Ok. Um, dois, três. E... Calma. Um, dois, três e... Já. Pronto, 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 pronto. Foi. Conseguimos, conseguimos. A do Chico aqui, ó. Awww, que bonitinho. Pronto, menino. Agora é só deixar secado e amanhã a gente coloca a fitinha. Olha só esse armário, gente. Vê se a pessoa precisa de vela. Essas daqui são as que a gente fez. Tenho mais que eu comprei aquele dia. Essas daqui são refeitas também, daquelas que eu acho no lixo, ó. Pra queimar. Tudo cheiroso, maravilhoso. Estoquinho aí de velas que a gente acha nos lixos. E como se não bastasse, ainda tem quatro aqui, ó. Tá esvelinhando o lixo, gente. E essa novinha, pessoal, vai aqui, ó. Tinha uma outra que tava acabando também. Já tirei daí de dentro. Perfeito! E ontem à noite eu queimei a de chocolatada, gente. E é maravilhosa. Pensa no cheirinho de chocolate na casa. Agora eu vou queimar essa aqui de pinheiro. E a casa vai ficar cheirando Natal. Ela é maravilhosa. Normalmente as lojas que você entra nessa época do ano estão tirando essa vela aqui, ó. Eles te deixam cheirando Natal. E assim ficou a do Thiago aqui na árvore. E a do Ti. Quando ficou perfeito, pessoal, mas tá ótimo. Escrevi o nominho deles atrás. Aqui está o Titi. E o Tiago, vocês gostaram da arte de vocês? Vocês aprontaram? E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!